É da um monobiti Chema biti Aguenta esse biti Ela sobe de uma treva saluquema Sobe ventilo samba Não lo samba nem no lo samba Tiro samba nem no lo samba Tiro esquema maluco Esquema maluco Esquema maluco Esquema maluco e foi Tiro tô querer fazer assim Tiro tô querer fazer assim Tiro tô querer fazer assim Tiro tô querer fazer Vamo lá Tiro pouco nono Vai pouco nono vem Tiro pouco nono Porque quando tome uma goto De passar e goto De subir e goto De brincar sei Vem mone ne vem Tipo no que vivei Vem mone ne vem Tipo no que vixe Vai só tu chema maluco Ela sobe de uma treva saluquema É dupla milidosa É dupla milidosa Ela sobe de uma treva saluquema Sobe ventilo samba Tiro samba Tiro samba menem no lo samba Tiro samba menem no lo samba Tiro samba menem no roma E agora brinca, 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 br Que mamá é louco é fói Era sobe do nas regra e vaza no pegoa Sobe e tira o samba Tira o samba e nem no luta mama Tira o samba e nem no luta mama Tira o esquema é louco Es que mamá é louco é Que mamá é louco é fói Tira o toque nem passe assim Tira o toque nem passe assim Tira o poquinho nonno Vai poquinho nonno Ven, tiramos o poquinho nonno zus, tayo ou sen Galo Music Cool